Como ganhar milhares de seguidores no Instagram, sem anúncios e sem pagar nada? Vou te mostrar isso através de 7 estratégias infalíveis. Lembrando que este vai ser um vídeo ilustrado. Vídeos ilustrados ajudam o seu cérebro a reter melhor conteúdo. Então, bora pro vídeo! Neste vídeo eu vou te apresentar dicas fantásticas para você crescer o seu Instagram. E assista o vídeo todo até o final. É normal, uma dica ou outra, você já está careca de saber. Mas aí, se pular alguma parte, pode perder justamente a que ela queria fazer a diferença para você. Antes de começar o vídeo, se inscreva neste canal. Tenho certeza que posso te ajudar muito. A primeira dica é criar grupo de engajamento. A ideia aqui é criar um grupo com pessoas com o mesmo desejo que o seu. Vê ser no Instagram. A proposta é um ajudar o outro. Tanto o algoritmo do Facebook quanto o do Instagram gostam daquele tipo de postagem que assim que a pessoa posta, já tem um boom. Ou seja, já tem comentários, curtidas, salvamento. O algoritmo entende que um post assim é bom. Então, uma ideia do grupo será assim que alguém postar algo novo no Instagram, todos devem comentar, curtir, salvar, enfim. E você vai fazer o mesmo com eles. E caso você não queira fazer um grupo com pessoas conhecidas, pode convidar amigos, familiares mesmo que também já ajudam. Mas o ideal é pessoas com esse perfil. E nossa segunda dica para ganhar seguidores no Instagram é usar a hashtag de forma correta. Provavelmente você que está assistindo esse vídeo já está cansado de ouvir sobre a importância de usar a hashtag para crescer no Instagram. Mas o grande problema aqui é que a maioria das pessoas usa elas de forma equivocada. Muitas pessoas ao usar hashtag no Instagram, acabam achando que qualidade é igual a quantidade, mas não é. Quando você usa muito hashtag nos seus posts no Instagram, você acaba confundindo o algoritmo do Instagram e atrapalhando você a crescer no Instagram. Ou seja, qualidade é melhor do que quantidade. Use hashtag que realmente tem a ver com seu nicho de atuação e principalmente que faça sentido com aquela sua postagem. O algoritmo pode até te punir deixando de entregar suas publicações devido a esse excesso de hashtags sem sentido. A terceira dica que vai te ajudar muito a ganhar seguidores no Instagram. Antes de prosseguirmos para essa terceira dica, deixe o seu like. Isso me motiva muito a continuar fazendo grandes conteúdos para você. A terceira dica é comentar em grandes perfis. Após ativar o sininho nesse grande perfil que corresponde ao seu nicho de atuação, você vai ser um dos primeiros a curtir e comentar. Mas a ideia é fazer um comentário que faça sentido, algo que chame a atenção positivamente. Mas atenção, nada de comentar tentando vender algum produto. Isso já iria fazer o sentido contrário do que queremos. Faça aquele comentário épico, assim vai chamar a atenção. A nossa quarta dica para ganhar seguidores no Instagram é fazer collab. Essa estratégia para ganhar seguidores no Instagram consiste em fazer stories divulgando o perfil de outra pessoa. Sendo que essa pessoa também vai fazer o stories divulgando o seu perfil. Mas não se esqueça de vocês combinarem tudo antes de fazer os stories. Senão pode dar problema. A quinta dica, e talvez a mais óbvia, é postar com frequência. É óbvio demais isso eu sei. Mas acredite, é uma coisa que a maioria não faz. E se não fizer isso, fica muito mais difícil ganhar seguidores no Instagram. O algoritmo gosta de frequência. Imagina se todo mundo postar uma vez a cada mês. Ou o Instagram simplesmente acabaria. Então tem que postar diariamente sim. E dentro do possível, responda todos os comentários. Quando der, ainda faça uma pergunta para a pessoa que comentou. Isso vai gerar engajamento. E sempre que você assumir esse compromisso de postar diariamente, não desista por nada. Pois sempre que você perder essa regularidade, você vai perder engajamento. E consequentemente, vai perder alcance. A ideia é sim postar diariamente. Mas não é para fazer milhares de posts diários. Pois isso vai poluir o feed dos seus seguidores. E vai fazer com que eles parem de te seguir. Hoje, existe uma ferramenta do próprio Facebook que te ajuda a agendar publicações para o Instagram. O que deixa tudo super fácil. A nossa sexta dica para ganhar seguidores do Instagram, é seguir perfis no mesmo nicho. Essa estratégia vai te ajudar muito no início, mas só no início mesmo. Siga pessoas famosas no seu nicho. E depois, siga as pessoas que se interajam com esse perfil. A ideia dessa estratégia, é ganhar uma certa visibilidade. Visto que você está no início. Mas atenção, siga com a moderação. Se você seguir muitas pessoas em um único dia, poderá ter problemas com o Instagram. A nossa sétima e última dica para você ganhar milhares de seguidores no Instagram, é variação de conteúdo. Poste coisas interessantes. Não adianta ficar postando foto sua toda hora. Poste coisas que tenham valor e alterne seu conteúdo. Uma boa alternativa para fazer isso, é fazer um calendário de conteúdo. Um exemplo, na segunda-feira você pode postar um bom dia para seus seguidores de uma forma bem animada e descontraída. Na terça-feira você posta um bom vídeo. Na quarta-feira poste algo de bastante valor. E na quinta-feira um conteúdo motivacional. Claro que isso é só um exemplo, mas monte em seu calendário. E vai repetindo essa fórmula todas as semanas. Uma boa fonte de conteúdo e inspiração é o Pinterest. Se você ainda não usa o Pinterest, saiba que você está perdendo muita coisa. Dica bônus. Sempre agende as suas postagens. Se você não agendar, poderá ser pego de surpresa por algum imprevisto. Se você não agendar, poderá ser pego de surpresa por algum imprevisto. E aí toda a sua luta para ganhar seguidores no Instagram, poderá ir por água abaixo. Pois como já disse, quando você fica alguns dias sem postar, o seu alcance cai muito. E você que está assistindo esse vídeo, tem alguma dica extra? Então deixe nos comentários.